Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Um vereador de Fortaleza, no Ceará, chamado Inspetor Alberto, está sendo investigado pela Polícia Civil por maus tratos aos animais. Ele publicou um vídeo agora, nos últimos dias, às vésperas das eleições do segundo turno lá de Fortaleza, puxando um filhote de porco pelas orelhas, claramente estressando o animal, machucando o animal muito, provavelmente, e dizendo com toda brutalidade, com todo ódio, que ia comer o leitão, ia acabar com o leitão, ia comer ele assadinho, segundo as palavras do vereador, no dia 27, que foi o dia da eleição, ontem, domingo. Esse vídeo do vereador Inspetor Alberto foi uma tentativa de intimidar o candidato Evandro Leitão, do PT. Isso porque esse vereador, que adora desfilar por aí com colete à prova de balas, é apoiador do André Fernandes, o candidato do PL, mesmo partido desse vereador. E mesmo com esse show de horrores que ele promoveu, o candidato do PT, Evandro Leitão, teve 50,38% dos votos e derrotou o André Fernandes, do PL, que teve 49,62% dos votos válidos. Como você pode ver aí, a disputa foi bem acirrada e tem muita gente lá do Ceará dizendo que essa disputa em Fortaleza foi decidida por conta desses vídeos aí do Inspetor Alberto. Um usuário do Instagram comentou assim, Obrigado, vereador. Você foi essencial para derrotar o bolsonarismo em Fortaleza. Essa eleição foi decidida nos últimos dias e seus vídeos foram esclarecedores para o povo. Espero que pare de torturar animais e pague pelo crime que cometeu. De fato, nem os apoiadores bolsonaristas desse vereador gostaram do vídeo, tanto que ele publicou e depois acabou apagando a rede social. Além de tudo, é um covarde também no mundo virtual. E ele é tão covarde que ele está declarando agora que esse vídeo não foi para provocar, não, o candidato do PT. Ele diz que é um vídeo antigo que alguém filmou e colocou fora de contexto. Agora, como que alguém filmou e colocou fora de contexto e saiu no perfil dele e depois foi apagado? É um cara de pau, né? E um cara de pau com histórico, porque durante a semana, na quarta-feira, ele tinha gravado um outro vídeo xingando o candidato Evandro Leitão, de tudo quanto é nome, e dizendo para ele preparar o caixão. Por isso, inclusive, ele está sendo investigado por ameaça ao candidato. É incrível como uma pessoa baixa desse jeito, que propaga o ódio dessa forma, foi reeleito como vereador da capital do Ceará. É realmente lamentável. Se constatado o crime de maus-tratos nesse vídeo aí em que aparece um filhote de porco sendo puxado e agredido, ele pode ser enquadrado na Lei 9.605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que no artigo 32 diz que não se pode ter maus-tratos aos animais e ele poderia, inclusive, ser preso. Mas, na prática, a gente sabe que é difícil. E ele tem essa pinta de rambo aposentado aí, porque ele é ex-policial civil. E a polícia que está investigando esse caso é a polícia civil. Então, enfim, vamos ver o que vai dar. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.